Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento do Estiracossauro na Demo Test Ou seja, pra quem não sabe, a Demo Test é o teste da demo Sim, antes de sair pra todo mundo na demo, ela passa aqui primeiro Então nós já temos aí o Estiracossauro finalmente com as suas três variações Nós temos esta aqui, esta e esta aqui com o pelinho já que eu acho muito irado Eu prefiro esta do que as outras, no caso, mas você deixa aí na sua preferência nos comentários Qual que você mais curtiu Adoro Bele, e aqui temos algumas variações de skins Como vocês podem ver, temos esta azulzinha aqui, que eu acho muito linda Eu acho até que é a melhor do Estiracossauro O que vocês acham? Tem esta verde, tem esta aqui também, só deixar carregar Se eu não me engano, eu acho que tem uma aqui que tem que comprar Mas você pode conseguir por missões Lembrando que tem missões no jogo, que à medida que você for passando, você vai conseguir liberar outras skins No caso, esta aqui é a Paga, que eu tenho ela também Olha só que bonitinha Adoro Temos esta aqui, mais azulzinha Esta aqui também eu acho muito legal Bem bonitinha Tem esta outra amarela aqui E tem uma outra skin que eu acho muito irada Não sei se é esta aqui ou a outra Deixa eu ver, eu acho que é esta Vamos ver, acho que é Eu até, tem detalhe azul né galera, então vocês sabem como é que eu sou Eu acho bem legalzinha esta E tem estas outras aqui, não vou mostrar todas para não enrolar tanto assim Então vamos já na nossa prioridade aqui Que é esta aqui Também temos algumas variações de skins Dentro da skin de Estiracossauro Que no caso seria esta Esta aqui E esta mais pintadinha Eu vou acho que ficar com Esta mais pintada aqui mesmo, não tem problema E já vamos colorir aqui o nosso Estiracossauro Vamos ver, deixar ele mais clarinho aqui um pouco Aqui está bom Deixar um azul laço mais escuro mesmo E aqui um preto Ou marrom Não, deixar preto mesmo Preto E aí, este azul aqui nos olhos Pronto Está bonitão Vou botar o nome aqui de Russell né Claro E, bora lá Vamos entrar no mundo agora para explorar Entramos aqui no mundo então Finalmente Olha só que bonitão O nosso Estiracossauro Vamos aqui dar umas cabeçadas Vamos ver mais para frente aqui ó Mais uma cabeçadinha O legal é que ali tem um tempo Então isso significa que a gente vai ter que esperar Para dar os próximos ataques Isso vai ser bem difícil na hora da batalha Vai dificultar a gente um pouco Pode ser no caso que cada golpe Que o Estiracossauro der no seu oponente Pode ser quase fatal De repente Para ter um timing ali para atacar né Interessante galera Interessante Mas vamos seguir aqui então Vamos dessa vez com os gritos Vou aproximar aqui e fazer silêncio Vamos com a localização Mais uma vez E agora amizade Agora agressividade Agora o socorro Agora o 5 Que basicamente seria Uma aceitação né Carinhosa E o F Que também seria tipo Uma aceitação Também Vamos lá então Vamos correr aqui Ali tem um tronquinho Já que a gente pode utilizar Para passar para o outro lado Vamos utilizá-lo então Bora entrar aqui Olha que irado Muito legal Eu gostei bastante desse Que tem uns pelinhos ali atrás Curti muito galera Curti muito Vamos correr e já ir para o lago Ali tomar água Estamos precisando Opa Tem aqui um cogumelo Que a gente pode pegar Rápido tem o cogumelo aqui Agora é meu Valeu falou velho E aqui tem uma cachoeira Pelo visto Opa Tem uma cachoeira bem grande Podemos saltar daqui De repente Olha só E tem um mapinha ali no canto Bem legal O mapinha indica que tem esse lago Grande aqui E mais uma correnteza Para frente Vamos tomar uma aguinha Vamos ver Vamos tomar água filho Só deixa eu correr para o lado aqui Aqui um lugar mais iluminado Bora Daí E do nada Minha skin Acabou ficando Sem textura Do nada Mas Lembrando que estamos na demo E isso acontece Aqui é onde a gente tem que fazer os testes E reportar os bugs Então Acontecer coisas assim É super normal Vou até pular aqui da cachoeira Vamos lá Vou pular aqui galera Bora para a água Uhul Ok Isso não era para ter acontecido Eu acho Ok Já voltei Rapidão Ali na frente Já estou vendo um laguinho Vamos lá É bem aqui Estou chegando perto Ainda bem que tem esse mapinha Ajuda muito É estilo RPG mesmo Lembrando que PFF Titan Tem uma pegada RPG Onde nós vamos evoluir Por enquanto a ideia É essa Nós vamos evoluir Nós vamos evoluir Os nossos dinossauros Deixar ele mais forte Mais poderoso Tem as quests Que a gente pode fazer E olha aqui Olha que legal Vamos nadar Mostrar um pouquinho Aqui para vocês Do estiracossauro nadando Será que a gente afunda aqui? Caraca Se a gente não nadar A gente afunda galera Ih rapaz Já começou a chover também Eita Nossa Vamos lá Vamos acelerar Acelera essa perna aí Vamos nadar Ih rapaz Estou afundando muito Afundando muito Pronto Saí aqui agora Caraca Quase que me afoguei Vamos se limpar aqui um pouquinho Aí pronto Dei uma limpadinha Rapidão E vamos sair daqui Boa que pelo menos Eu já mostrei Como é que é o nado Aqui para vocês E eu já estou cansado também Eu vou ter que deitar Vamos usar esse ambiente aqui E deitar um pouquinho Aí pronto Vamos dormir na verdade Porque dormir assim É mais rápido né Pronto Dormindo agora Descansando Vou esperar passar um pouquinho Essa chuva Eu espero que passe logo Mais tarde Estou aqui completamente Camuflado Procurando a Redwood Tem algumas árvores aqui Que parecem Que Sei lá Parece que é do local Então de repente Aqui perto Pode ter alguma Redwood Estou bem na manha aqui Estou camufladão Porque caso aparecer Algum predador A gente já está preparado Brincadeira Não vai aparecer nada aqui Porque a gente está no single player Mas bom Vou seguir aqui Vamos seguir nessa estradinha Vamos ver se tem algo Chegar bem na manha Aqui no silêncio De fato ali ó Tem umas Redwood Sabia? O miserável é um gênio Bom Chegamos então na Redwood Perfeito Deixa eu ver Acho que tem um lago aqui na frente Pode ser que tenha Estou olhando o mapinha aqui Só estou seguindo pelo mapa Vambora Eu não sei também Se tem NPC Mas eu acho que não Chegar aqui De novo na manha Agachadão aqui Tá Não tem nada Bora 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 Vamos correr É que eu não sei galera Se tem ou não NPC E se tiver Pode ser que eles tenham Colocado aqueles sinistros Mas eu acho que não Porque é um single player mesmo Então De repente não tem nada Tá Vamos embora Ali ó Sabia que tinha um lago Por aqui Já estou vendo ele ali Sendo demarcado E é um lago bem grande Será que vai ter peixinho? Ah peixinho tem que ter galera Por favor Peixinho galera Peixinho pequeno Lago enorme Maior do que eu imaginei Opa Com esse lago Será que não é o mesmo Da minha vida passada? Eu acho que eu reconheço De algum lugar Esse lago aqui Vambora Vou entrar nele Aí ó Eita nossa Volta volta E não tem peixe nenhum Pelo que eu estou vendo Vazio Ah não Agora eu fiquei triste Eu achei que ia ter Alguma coisa pelo menos Interessante Tá sabendo legal Vamos dar a volta aqui Vou ver se Ih opa Estou com a perna quebrada Ah não Estou cansado Estou trotando Vamos bem devagar Para descansar Eu acho que vou tentar Chegar naquela cachoeira Não sei se é a mesma Mas vamos ver Vou deitar um pouco É Infelizmente não é Aquela mesma cachoeira Até porque ela é menor Do que eu lembrava Mas tudo bem Tudo bem Vamos tomar água Aqui que eu estou precisando Chegar mais perto E Bora beber E novamente Eu acabei ficando Sem Sem pele aqui Mas pelo visto É quando a gente passa Embaixo dessas Sombras de árvore A gente acaba ficando Sem coloração Eu acho que é isso Mas bom Vamos subir aqui E ir embora Vamos procurar Outros locais Para a gente explorar Agora Até tenho que ver A minha missão Para falar a verdade Com a missão Eu tenho que localizar Aqui um lago Eu acho que eu já passei Por ele O legal é que fica o nome Ali em cima Do mapinha Está vendo Fica o nome do local Isso aí facilita muito Para a gente Bem legal mesmo É muito RPG Galera Muito RPG Só faltou uns dragões Aqui voando Mas nada que os mods Não resolvam E aí pessoal Vocês gostariam que tivesse Alguma coisa além de dinossauro? Claro Em mod Em mod Não é real Porque tem gente Que nem mod gosta Mas Deixem aí nos comentários O que vocês acham Bom A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau Fui Até mais Tchau 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 Tchau